Aproveite os cupons de desconto da Americanas para economizar em suas compras. Novos clientes podem adquirir KitKat por apenas R$ 0,99. Além disso, há um cupom de 30% de desconto em pedidos acima de R$ 299,00, válido no aplicativo. Para os amantes de livros, um cupom oferece 40% de desconto. Não perca essas oportunidades. A Americanas traz ofertas especiais todos os dias. Compre produtos de diversas categorias com preços reduzidos. Quer renovar sua casa? Aproveite até 30% de desconto em itens de reforma. Deseja um novo smartphone? Confira as promoções em celulares das melhores marcas. E não é só isso. A loja oferece frete grátis em muitos produtos, tornando sua experiência de compra ainda mais vantajosa. Confira todos os detalhes e links com cupons de desconto na descrição do vídeo.